Olá, eu sou a Jajia. Sou a professora Jajia. Quem está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio? Está muito emocionante, né? Eu estou adorando, viu? Até chorei às vezes. Por isso, resolvi gravar este vídeo para ensinar vocês alguns vocabulários das Olimpíadas. Vamos lá? A primeira palavra tem que saber como falar Olimpíadas de Tóquio. Dong-ching ao yun-hui. Dong-ching ao yun-hui. Por causa da pandemia, a gente não podia ter Olimpíadas ano passado, né? Mas era para ser 2020. Por isso, em todos os lugares, você pode ver 2020 Olimpíadas de Tóquio. Então, ar-ling, ar-ling, Dong-ching ao yun-hui. Em chinês, a gente somente fala os números para os anos, tá? Não precisa falar 2020. É ar-ling, ar-ling, Dong-ching ao yun-hui. Para quem hospedar as Olimpíadas, é Dong-tao-chu. Dong-tao-chu. Este ano seria Japão, né? R-i-p-n. R-i-p-n. R-i-p-n-u-shi. R-i-p-n-u-shi. Sempre tem uma cerimônia de abertura muito bonita nas Olimpíadas, né? Então, cerimônia de abertura. R-i-p-n-u-shi. R-i-p-n-u-shi. E quando terminar tudo, vai ter mais uma cerimônia de encerramento, né? Para comemorar, que é R-i-p-n-u-shi. 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 É aquela véu, né? Véu. Mu é como uma cortina, tá? Fechar a cortina, tá? R-i-p-n-u-shi. Sempre estamos muito animados para ver a cerimônia de acender a tocha nas Olimpíadas. Então, tocha huo-chii. Huo-chii. É sempre muito bonito. Vocês sabem, as atletas, eles lutaram anos e anos, desde pequenininha, Para quê? Para o 金牌, medalha de ouro. É muito significado para eles, porque é o único lugar do mundo e também é o melhor do mundo. 金牌, yin牌, yin é prata, tong牌, tong牌, tong é bronze. Eu realmente adoraria de ver sempre tem nossa bandeira da China, chungu guo qi, subindo em Tóquio. É um momento muito especial para mim. E agora, yin donyuan, atletas. Aqui temos três mulheres que ganharam primeiros três medalhas de ouro para a China. She ji, she ji, chiruteio. She ji é um dos esportes mais fortes na China. Sempre em China ganhar medalhas. Jujong, jujong. Levantamento do peso. Eu realmente acho muito difícil. Também é um esporte muito forte na China. Zhongjian, zhongjian. E também ganhamos a medalha de ouro dessa vez. Tiao shui, tiao shui. Mergulho. China sempre ganha medalha de ouro no tiao shui. Tiao shui. E temos tiao shui huanghou, que é rainha de mergulho. Se chama guo jin jin. Guo jin jin. Claro, ela já aposentou faz anos, né? E este ano temos mais jovens ganhando medalhas para a China. You yong. You yong. Natação. Gostei muito também. Aqui no Brasil, vocês também gostam muito de pingue-pongue. É uma tradução de som mesmo. Pingue-pongue. Pingue-pongue. Eu acho que é porque quando eles estão jogando, pingue-pongue sempre tem esse som de pingue-pongue na mesa. Então, por isso a gente tem esse nome. E a China sempre ganha a medalha de pingue-pongue. Yumao-chou. Yumao-chou. Uma pena desse ano, a gente perdeu a medalha de ouro no jogo dos homens singular. Realmente, quem ganhou a medalha de ouro, ele é muito, muito forte. Muito, muito bom mesmo. Não tem problema. A gente pode treinar mais. E três anos depois, em 2024, a gente vai ganhar de novo. Não podemos deixar de falar zú-chou. 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 É para o Brasil, né? O Brasil é zú-chou-wang-guó. Zú-chou-wang-guó. Reino de futebol. Por último, lan-chou. Lan-chou. Lan significa basquete. Então, lan-chou. Basquete-bol. Não é muito difícil, né? Espero que você consiga lembrar tudo. E também espero que você goste deste vídeo. Se você tem interesse em saber mais, pode deixar no comentário. Não esqueça de deixar o seu like. E também compartilhar este vídeo com seus amigos. Até logo. Zui-chou. Tchau.